DJ Patrick R É Vuk Vuk, trepa, trepa, vapu, vapu, poque, poque É Vuk Vuk, trepa, trepa, vapu, vapu, poque, poque Esse é o barulho que faz eu caducando a chota forte Pog, 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 Pog Esse é o barulho que faz eu caducando a chota forte Pog, 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 Pog Esse é o barulho que faz, eu catu-cona, já tá foda Poc, 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 poc Esse é o barulho que faz, eu catu-cona, já tá foda Catu-catu-catu-catu-catu-catu-cana Jota, puta, puta, jota, jota, puta, pode É Vuk, Vuk, trepa, trepa, vapu, vapu, pok, pok É Vuk, Vuk, trepa, trepa, vapu, vapu, pok, pok Esse é o barulho que faz eu caducando a jota, pode Poki, 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 Pok د DE PATRICK ERRO Ha, ha, faça